Já que você falou de livros, de cursos, de teóricas, coisas assim, eu não quero fazer tão na ordem cronológica, mas eu separei alguns livros e eu queria que você falasse o que você acha da obra, ou da autora, ou do que você quiser falar. O que você quiser falar. Não, não, você pode mandar tomar no cu também, se eu fazer uma pesesteira. Vamos lá. Você vai de casa. Vou mandar o autor, eu posso. Você tá em casa, amiga, isso aqui é a sua casa, aproveite. Ó, a Jussara tá aqui, maravilhosa. Ju, meu grande amor, Ju, meu amor de solanismo. Seja bem-vindas, mulheres maravilhosas, vocês são muito bem-vindas. Então, esse aqui é o básico, né, Sueli? Esse aqui é o básico, o mito da beleza. O mito da beleza, tá? O mito da beleza é um livro muito bom de uma pessoa muito ruim, que foi escrito num momento muito oportuno, mas que funciona ainda pra hoje. Por que que é um livro muito bom? Porque ele vai falar da virada do capitalismo fordista pro capitalismo de bens de consumo que tinham a ver com a aparência, que é o começo do uso da aparência das mulheres pra vender coisas. E também com a entrada das mulheres no mercado de trabalho como mão de obra intelectual. Porque quando você entra pra fazer a mão de obra que não é mais só a mão de obra de limpar escritórios, ou de ser a pessoa que datilografa coisas, quando você começa a ser tanto a recepcionista quanto a secretária quanto a executiva, você começa a ter uma série de barreiras, ou seja, mão de obra feminina educada de classe média até classe média mais alta dos Estados Unidos, que começa a entrar no mercado de trabalho estudada, porque ela vai fazer esse recorte específico de mulheres estudadas, ou seja, uma classe cultural, uma mão de obra qualificada que vai entrar no mercado de trabalho, mas que precisa de barreiras pra não entrar todas de uma vez, pra não desvalorizar o salário dos homens, e que pudesse ser explorada com o menor salário possível e com todas as barreiras possíveis. Sim. Certo? E ela vai dizer quais são as barreiras que estão colocadas por essas mulheres e como a beleza é uma das barreiras utilizadas, tanto pra poder explorar essas mulheres ao máximo, quanto pra poder utilizar a beleza como uma forma de exploração sexual e de atração dentro dos mercados de trabalho, e também como essa beleza foi utilizada pra estabelecer parâmetros de salário para racializados e pra pessoas que não entregassem o mesmo nível de beleza dentro das corporações. Então, a beleza vai servir pra três coisas, basicamente. Ela vai servir de catraca pra você entrar, ela vai servir de parâmetro pra se você vai ganhar tanto ou tanto, pra dizer em quais posições você vai poder ou não poder participar dentro desse esquema de trabalho. E nisso, você vai fazer com que uma série de mulheres das hierarquias sociais, abaixo das mulheres brancas, das classes altas, também fossem barradas de acordo com todas essas regras, e também com as regras de respeitabilidade, com as regras de respeitabilidade étnica, que aí se casa pra você, se você tem ou se você não tem cabelo liso, se você tem ou não tem traços étnicos muito aparentes, se você usa ou não usa hijab, e tudo isso vai interferir nas políticas de salário e de exploração do trabalho produtivo, além do de trabalho reprodutivo. E essas são coisas que a gente vai discutir no mito da beleza. E como isso vai interferir em outros mercados da economia política do sexo, que vão ter a ver com casamento, que vão ter a ver com a divisão das tarefas domésticas, que vão ter a ver com a utilização do sexo pra venda de produtos, que não mais apenas produtos cosméticos, e que vão ter a ver com a sexualização e a violência das mulheres a partir dos anos 70 e 80. Depois de 20 anos de pornografia, a ideia que você tem de separar mulheres do lar e de mulheres pra transar precisava ser radicalmente separada a imagem da mulher do lar da mulher pra transar. Por quê? Porque as mulheres estavam se tornando independentes a partir dessa saída de casa pra trabalhar fora. E você precisava estabelecer uma diferença muito séria entre as mulheres de casa e as mulheres de fora. De modo que elas não ficassem fora o tempo suficiente pra que elas não precisassem mais do lar ou pra que elas não quisessem mais ter um lar, e pra que elas não fossem sexualmente liberadas o suficiente pra que elas não atrelassem sua sexualidade ao lar o tempo todo. Então, a violência começa a ser uma contraparte do sexo. E mulheres muito bonitas passam a ser entendidas como perigosas. Isso daí vai perpassar a cultura em um monte de etapas, tanto no sexploitation quanto no blackxploitation, que é quando você atribui as mesmas características da beleza e da violência pras mulheres negras. Isso daí vai estar na nossa cultura até hoje. Então, é um livro bom, de uma pessoa péssima, que foi escrito num momento muito oportuno, com ideias que se estendem até hoje. E que dá pra explorar bem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto